A parceria Cultura e Educação vai transformar a escola pública em um ponto de encontro da arte e da cultura. Podem participar museus, pontos de cultura e você, artista, arte-educador, desenvolva um projeto em parceria com a escola pública. Todo artista pode ser um bom educador e do seu talento nascem escolas criativas. Saiba mais em cultura.gov.br Saiba mais em cultura.